Um dos para o fim do tempo normal, olha o Júnior Santos que lance, Matheus Martins pedindo, Júnior Santos cruzou, Matheus Martins voltou para o Júnior, bateu, gol do Glorioso! O gol do título da Libertadores 2024, sabe de quem, do artilheiro da competição, de um cara que passou por uma contusão, que quase o tirou da temporada. Júnior Santos, é o nome do gol do título! Um gol que ecoa no coração de milhões de torcedores do Glorioso em todo o Brasil, que está coroando um projeto vitorioso, um time resiliente, que saiu de uma temporada passada, perdendo um título que parecia ganho, décimo gol desse cara, gol de título, gol para emocionar milhões e...